A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam o registro geométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a primeira hora do dia e cumpre a discussão e votação de aprecedentes e proposições sujeitas à apreciação de plenário. Eu só gostaria de informar aqui aos convidados para a nossa audiência pública, que antes de a gente iniciar propriamente a nossa audiência, nós temos aqui dois projetos a ser votado, mas é coisa muito rápida e logo em seguida, em pouco mais de 15 minutos, nós iniciaremos a nossa audiência. Deixo de receber dois requerimentos retirados de pauta do projeto PL 2885-2021 e do projeto de votação nominal, ambos da deputada Beatriz Scherker, por ausência da deputada na comissão. Projeto de lei 1234-2023 autoriza o poder executivo a aduar ao município de Santo Antônio do Aventureiro. O imóvel que se especifica. Autor, deputado grego da fundação. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Sim, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas deputados. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 1234-2023, comissão de administração pública. De autoria do deputado grego da fundação, projeto de linha epígrafe, autoriza o poder executivo a aduar ao município de Santo Antônio do Aventureiro, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no diário do Legislativo, no dia 31 de 8 de 2023, e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1234-2023, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão para assistir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 2885-2021, dispõe sobre o Fundo de Recuperação e Proteção do Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autor, governador Romeu Zema. A voca a relatoria e passa a emitir e suspenda a reunião. Em seu exame, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda nº 1 que apresentou. A seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A proposição empírica que foi apresentada a essa Assembleia por iniciativa do governador do Estado, tem como objetivo estabelecer a nova legislação sobre o Fundo de Recuperação e Proteção do Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, FIDRO, criado pela Lei nº 13.194, 29 de janeiro de 1999, segundo o chefe do Poder Executivo Estadual, e o projeto de lei, visa perfeição ao sistema FIDRO, concebido com o objetivo de canalizar recursos em favor de projetos e programas de racionalização de recursos hídricos e de melhoria das condições da qualidade de água, entre outras finalidades. As mudanças propostas são, conforme esclarece o governador, relativo à organização e aprovação do fundo. No que diz respeito a essa Comissão de Administração Pública, entendemos pertinente a proposta, uma vez que ela almeja fortalecer e aprimorar um importante instrumento de financiamento da política de recursos hídricos do Estado. Conforme sublinhado pela Comissão, que antecedeu, compreendemos a necessidade de reforçar a gestão da água, como vista a realização da norma prevista no artigo 225 da Constituição da República, segundo o qual todos têm direito ao meio ambiente e ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo, essencial e sadia, qualidade de vida, impondo ao poder público a coletividade o dever de defender e preservá-la para as pessoas de futuras gerações. Dentro do aspecto que afeta a organização da administração pública e prestação de serviços essenciais à população, matéria de competência direta dessa Comissão, ressaltam que são meritórias a fixação de percentuais para determinados programas e ações, exemplo de previsões de 10% para o programa de apoio a comitês da bacia, 10% para o programa de pagamento de serviços ambientais, 2,5% para a implementação de estratégias de seguranças hídricas, atribuição da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, das funções de atuar como gestor do fundo, assim como agente executor e financeiro da modalidade não reembolsável, e instituir e coordenar as câmaras de assessoramento para que elas realizem e analisem a viabilidade técnica, social, ambiental e orçamentária e promova acompanhamento de cronograma físico dos projetos escamas de assessoramento para que elas realizem e analisem a viabilidade técnica, social, ambiental e sematéria e promova acompanhamento do cronograma físico de projetos apresentados ao fundo. E a modificação e composição de grupo coordenador do qual seu passo passa a ser integrado por esse representante no CERH. Vale pontuar, ainda que a matéria se encontre em completa conformidade, conceitamos da Lei Complementar 91, 19 de janeiro de 2006, que dispõe de substituição, gestão e extinção de fundos estaduais. Tendo em vista, entendemos que o projeto, na forma de substituto apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, atende o interesse público quando a proposição é anexada. Somo pela polião na linha de comissões antecedentes, que a proposição principal já contempla seu objetivo. Diante do esforço, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2885-2021, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em discussão, aparecer. Deixo de receber o requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que pede votação nominal e retirada de... e adiamento da discussão por falta da presença da deputada. Sobre a mesa, a proposta de emenda do deputado Dr. Jean Freire e do deputado Bela Gonçalves, que fica autorizado o formamento do Comitê de Bacia Ideográfica, como ente representativo dos comitês. Também, proposta de emendas do deputado Jean Freire e do deputado Bela Gonçalves, que o enquadramento das classes de qualidade de Bacia Ideográfica, ser definido pelo CRF como apoio técnico e operacional de entidades vinculadas à Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Opinamos pela rejeição das propostas e emendas apresentadas, uma vez que elas comprometem a autonomia de planejamento e gestão do Poder Executivo. Em discussão, o parecer, salve emendas. Em... Com a proposta de emendas. Não. Em discussão, o parecer, com as propostas de emendas. Em votação, o parecer, salve emendas. Os deputados... Deixo de receber também requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que pede adiamento de votação, deputado, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que pede adiamento de votação, e deputada Beatriz Serqueira, que pede votação nominal por falta de presença da deputada. Em discussão, o parecer... Em... Já encerrada a discussão. Em votação, o parecer, salve emendas. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Em discussão, o parecer, em votação, as emendas, com o parecer, pela rejeição. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitadas as emendas. Passa-se a terceira hora do dia, que compreende o recebido e a discussão de votação de proposições da comissão sobre a requerimento. Não temos requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Agora vamos a nossa.